Outra pedida da VUNESP é questão de razão e proporção. Razão e proporção sempre está presente na VUNESP. Tem diversas maneiras. É a parte da matemática mais aberta. Tem muita maneira de fazer. Eu sempre tento tornar didática essa resolução para evitar ao máximo equações. Mas também pode fazer por equações. Vou dar uma ideia aqui. Uma empresa iniciou suas atividades em 2019 e tem ao todo 175 funcionários que foram contratados por meio de concurso realizado em 2019 e outro concurso realizado em 2020. Se a razão entre o número de funcionários contratados do primeiro e do segundo concurso é 3 para 2, então a diferença entre esses números é de quanto? Vamos pensar. Teve uma quantidade em 2019 contratado e teve uma quantidade em 2020. Quantidade. Quantidade de funcionários. se ele fala que a razão é de 3 para 2, ele fala, vê, 2019 e fala em 2020. Aí nessa ordem, se a razão entre os números de funcionários contratados do primeiro e do segundo concurso, então é nessa ordem, é de 3 para 2, significa que o primeiro tem 3 partes e o segundo tem 2 partes. Então, como é que eu posso fazer isso? É você pensar, o primeiro tem 3 partes, 3 para 2, e o segundo tem 2 partes. Se fosse 2 para 3, aí ia ser o contrário. Então, você pode construir uma fração, é uma fração com 5 partes. O raciocínio, 1, 2, 3, 4, 5. Não são 175 funcionários no total? Total, são 175 funcionários. Então, cada quadradinho desse vale quanto? Um quadradinho. 175 dividido por 5, já que todos os quadradinhos da fração, todas as partes, são iguais. eu estou dizendo que eu poderia fazer com X, tem gente que chama isso de K, 3K e 2K, 3X e 2X, tanto faz. 35, né? 150, é, 35. Então, o que significa? Que 2019, ó, 2019, eu vou pintar aqui, são os rosinhas, 1, 2, 3, tem 3 partes, e o verdinho tem 2. Aí tem gente que vai calculando 1 por 1, vê, vê a sacada. ele quer saber a diferença entre esses mesmos, a diferença entre esses mesmos números é de quanto? Ele quer a diferença entre a quantidade de 2019 e a quantidade de 2020. 35, letra B. Por quê, Neto? Não precisa perder tempo em achar a conta, mas só que a pessoa acaba fazendo. E veja, 35 aqui, 35 aqui, 35 aqui, deixa eu botar de outra cor que esse vermelho saiu meio brilhoso. 35, 35, 35, 35 e 35. Empata, esses dois rosas, empata com os dois verdes. Sobra quanto a mais o rosa? 35. Só que a maioria do povo ia fazer assim, três partes, que também eu não condeno não, tá? Três vezes 35 dá 105. Duas partes, dois vezes 35 dá 70. Então, quanto tem a mais? A pessoa ia fazer 105 menos 70, que dá os mesmos 35. Só são diferentes maneiras de pensar. E aí, galera, entenderam essa aí de razão e proporção? Lembrando que é um assunto muito aberto, né? É só uma das ideias, né? Essa questão é de 2012, observem, da Vunesp, a banca que vai fazer a prova de vocês. O cirurgião dentista possui uma ampla gama de técnicas anestésicas ao seu dispor para utilização específica a cada paciente. Leia as informações apresentadas a seguir sobre as técnicas da anestesia utilizadas na odontologia e classificas de V para verdadeiras e F para falsas. Primeira, a técnica de injeção intrapulpar não apresenta contraindicações. Verdadeiro ou falso? A vantagem da técnica de injeção intraligamentar é a ausência da anestesia dos lábios e da língua. A técnica de anestesia do nervo pitérigo, do nervo mandibular ou pitérigo mandibular é capaz de anestesiar dois terços posteriores da língua e dentes inferiores até a linha média. Uma das desvantagens da técnica anestésica para o nervo maxilar é o risco de hematoma. Lembrem que é a técnica anestésica para o nervo maxilar que ele está se referindo a troncular do nervo maxilar e a gente falou desse risco de hematoma. A técnica utilizada para bloqueio do nervo alveolar superior médio está indicada quando o tratamento envolve dois ou mais molares superiores. Então, a gente sabe que alveolar superior médio não tem relação direta com molares superiores, seria mais com pré-molares exceto raiz mesivestibular do primeiro molar superior. Então, qual seria a alternativa mais adequada? seria a letra D. Ou seja, a primeira alternativa é verdadeira, a técnica de injeção intrapulpar não apresenta contraindicações. A segunda, a vantagem da técnica de ligamento é realmente a ausência da anestesia de lábios e da língua do paciente. A terceira, falsa, a técnica da anestesia do nervo pitérigo manipular é capaz de anestesiar os dois textos posteriores da língua, na verdade, os dois textos anteriores da língua e os dentes inferiores até a linha média. Uma das desvantagens da técnica anestesica para o nervo maxilar é o risco de hematoma verdadeiro. E por fim, falso, a técnica utilizada para bloqueio do nervo alveolar ou médio está indicada quando o tratamento envolve dois ou mais molares, não é molares, é pré-molares. Então a alternativa correta D-V-V-F-V-F. Sertãozinho 2012, prova para endodontista. Em relação às técnicas anestesicas de bloqueio do nervo alveolar inferior, a sinala é a alternativa correta. As técnicas de Golgates e a de boca fechada de aquinose são de eficácia superior à técnica convencional de bloqueio do nervo alveolar inferior. As três visam a mesma coisa. Então, questão de eficácia é relativo. Então, não acho que sejam de eficácia superior, são técnicas diferentes para a mesma finalidade e que a gente vai usar de acordo com situações específicas que a gente queira. Muitas vezes o paciente não consegue abrir a boca. Então, eu não vou poder lançar a mão da técnica alveolar inferior tradicional. Então, eu não posso dizer que a de aquinose foi superior. Não é superior, ela tem a mesma finalidade, mas é a minha opção. O paciente não abre a boca. Então, você vê que a questão tenta te induzir ao erro de uma maneira sutil. São de eficácia superior porque são diferentes. Diferentes não quer dizer que sejam de maior ou menor eficácia. São técnicas diferentes. A dormência dos lábios apenas indica que a rejeção bloqueou os nervos do tecido mole do lábio e não necessariamente que a anestesia pulpar foi obtida. A duração da anestesia labial corresponde inteiramente à duração da pulpar, já que a pulpa permanece anestesiada por um período de tempo equivalente ao tempo que permanece anestesiado os tecidos moles dos lábios. A principal causa do fracasso no bloqueio do alveolar inferior se deve à quantidade insuficiente de injeção da solução anestética. O nervo mentual pode fornecer inervação acessória para molares inferiores e pode explicar o fracasso do bloqueio do nervo alveolar inferior. Resposta correta letra B. A dormência dos lábios apenas indica que a injeção bloqueou os nervos dos tecidos moles do lábio e não necessariamente a anestesia pulpar foi obtida. Claro, gente, porque a anestesia pulpar não tem relação direta com o tempo em que o tecido mole passa anestesiado. Muitas vezes o paciente está com a boca toda adormecida e se você vai fazer o acesso ao conduto naquele dente ele pula da cadeira. Então, a relação direta entre anestesia pulpar e tecido mole precisa tomar cuidado com isso. Então, a dormência do lábio indica que a injeção bloqueou nervos do tecido mole e não necessariamente que a anestesia pulpar foi obtida. A cara é conhecida como uma doença multifatorial sendo seu desencadeamento e evolução dependente da interação de diversos fatores. Entre eles, então, a gente já está falando de doença multifatorial, não doença determinada para o açúcar. Já acende aquela luzinha amarela para vocês ficarem atentos. Mas essa dá para responder tranquilamente mesmo, sendo uma questão um pouco mais desatualizada. Então, a cara é conhecida como a doença multifatorial sendo seu desencadeamento e evolução dependente de interação de diversos fatores. Entre eles, micro-organismos exógenos anaeróbicos exclusivos. Não, vocês já sabem que os heteropetococcus mutans eles não são exógenos e eles são anaeróbicos facultativos. Suscetibilidade do hospedeiro. Sim, era considerado um fator de, um dos fatores para o desenvolvimento da doença cárie, né? Hoje, você pode entender suscetibilidade como um consumo de açúcar. Um hospedeiro que consome mais açúcar é mais suscetível à cárie. Dieta cetogênica, nada a ver, né? Seria dieta cariogênica. Manutenção da higiene oral rigorosa, né? Se você tem uma higiene boa, você não vai ter cárie. contaminação via transmissão cruzada direta. Não, a gente não tem transmissão cruzada, é uma doença que não é nem infecto contagiosa. Então, a alternativa correta seria a alternativa B. Questão 23, o fator exógeno que interfere na aquisição e o equilíbrio da microbiota bucal, né? Aquele fator exógeno, ou seja, aquele fator que vem de fora, tá? Então, vamos lá, vamos riscar. O fator exógeno que interfere na aquisição ou equilíbrio da microbiota bucal é o principal deles, hoje a gente sabe, no equilíbrio da nossa microbiota bucal, que os micro-organismos vão estar na boca, eles são da nossa natureza, você pode até eliminar por um tempo, eles voltam, porque eles fazem parte da nossa cavidade bucal. O principal meio de controlar esse equilíbrio para não ter a disbiose é a dieta, tá? Então, a dieta é o principal, tá? Escrever aqui para vocês, uou, tô meio tortinha hoje. A dieta é o principal. Depois, nós temos a higiene e o flúor. Então, é a temperatura que controla os micro-organismos? Não. É a saliva que controla os micro-organismos? Não. É o pH? Não. O pH, ele vai ser o desequilíbrio que vai interferir no pH, não o pH que vai interferir no desequilíbrio. A higiene bucal? Sim. Retenção mecânica? Não. Então, dentre os fatores, o principal é a dieta, depois a higiene bucal. Então, dos que ele apresenta para a gente, o correto é a higiene bucal. Então, essa é a resposta da questão 23. O Juscelio pôs o macete para aquelas zonas é ZCZZ. É, quem consegue gravar siglas, eu tenho uma dificuldade muito grande para gravar a sigla, mas para quem consegue, segue a dica do Juscelio, que escreveu que o macete para as zonas do esmalte, as zonas histológicas do esmalte, é ZCZZ, que seria o corpo da lesão UC. Então, ele deixou ali uma dica para vocês. Obrigada, Juscelio. Questão 24. Assinale a alternativa correta a respeito do diagnóstico, semiologia e tratamento da carie dentária. Então, ele está falando qual que é a alternativa correta. Então, vamos lá, qual que é a correta. A carie dentária é uma doença infecciosa de progressão rápida, autolimitante nos seres humanos? Não, ela já não é infecciosa, né? A progressão pode ser rápida ou lenta. Então, já está toda errada. A doença carie apresenta diversos fatores determinantes para o seu aparecimento, como hospedeiro, virulência da bactéria e aspectos socioeconômicos. Não, o fator determinante, quem que é? O açúcar, tá? Não é mais considerado hospedeiro, a virulência da bactéria nunca foi considerada e os aspectos socioeconômicos não é determinante, é modificador. Então, a b também tá errada, estando atual ou desatual, já tá errada aí, porque já tem várias coisas erradas. Para o diagnóstico da lesão de carie, é imprecedível que o dente esteja limpo, seco e bem iluminado. Correto, isso daqui, gente, quando você vê uma alternativa assim, você já responde, que tá bem claro, né? Não tem nem o que ficar na dúvida. Uma lesão de mancha branca inativa em esmalte é caracterizada por um esmalte opaco, rugoso e poroso. Essas são as características de uma lesão ativa e não da inativa. Então, está errado, né? Opaco, rugoso e poroso é lesão ativa. A inativa é lisa e brilhante. A abordagem preventiva da carie dentária consiste em diagnóstico precoce, remoção completa do tecido dentário contaminado e restauração definitiva. Não, a preventiva consiste em diagnóstico precoce e educação do paciente. Aí sim você vai remover tecido dentário e restaurar. Isso vem depois. Então, ele tá falando de abordagem preventiva. A preventiva é educação. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Caiu em Valinhos, 2019. Ergonomia é a ciência que estuda as leis naturais do trabalho humano. Sobre a ergonomia na odontologia, assinale a alternativa correta. Um profissional destro deve manter as costas voltadas para a posição de sete horas e as pernas paralelas à cadeira. Não, né? A gente acabou de ver. Não, né? A cabeça do paciente deve ser rotacionada e a posição do mocho ajustada sempre que um ângulo diferente de abordagem do campo de operação é desejado. Lembra que a gente falou? Se tá difícil de você visualizar, movimenta a cabeça do paciente, pede pra ele vir mais próximo a você, coloca a sua cadeira próxima ao paciente. C. A distância entre a área de execução do trabalho na boca e os olhos do operador deve ser de 40 a 60 centímetros. A gente viu, né? 30 centímetros, né? De 27 a 30 centímetros. Errado. A posição ideal do técnico em saúde bucal é entre 1 e 3 horas com as pernas fechadas? Não, né? As pernas entreabertas pra você ter maior apoio. Errado. E. A forma mais ergonômica é alcançada quando o trabalho é realizado a duas mãos? Não, a gente acabou de ver, né? O trabalho rende mais quando o trabalho é a quatro mãos. Alternativa correta? Alternativa B. A cabeça do paciente rotacionada é a posição do almoço ajustada sempre que um ângulo diferente de abordagem do campo de operação é desejado. Ou seja, basta a gente ler e interpretar. Ah, puxa, esqueci. Visualiza a posição. Visualiza como você trabalha ali que a gente consegue ter esse maior raciocínio. A única alternativa que você poderia ficar talvez em dúvida seria ser de 40 a 60 centímetros. Mas agora que você sabe, né? Que é de 27 a 30 centímetros. Então, batata ali. Tá? Alternativa B de batata ali, né? Fácil. É a alternativa B. Os riscos ocupacionais mais comuns na assistência odontológica são físicos, químicos, ergonômicos, mecânicos ou biológicos. São considerados riscos físicos. Por isso que eu comecei a aula falando sobre os riscos ocupacionais. E eu falei sobre risco físico, químico, ergonômico, mecânico, biológico. Por quê? Caiu numa prova. Tá? Então, pelo menos você tem essa matéria ali. O que é mais cobrado? Ergonômico? Sim. O que mais é cobrado é ergonômico. 98% é ergonômico. Mas cai, de vez em quando, principalmente nessas bancas com nome, pra diferenciar se você sabe ou não, ele caiu uma aqui, ó. Risco físico, né? Quais são os riscos físicos? amalgamadores, ritmo de trabalho excessivo e gases medicinais. Agora, já dá pra você estar até matando, né? Você fala, nossa, ritmo de trabalho excessivo é físico, né? Gases medicinais é físico, né? Não é químico, né? Falta de capacitação do pessoal auxiliar, temperatura extrema e instrumental impróprio. C, espaço físico subdimensionado. Lembra aquele espaço pequenininho, você vai ficar tropeçando e caindo? Será que é físico? Lembra? Ausência de EPI e contato com fluidos orgânicos. Ah, contato com fluidos orgânicos, ou fluido orgânico biológico é físico, né? Então, você começa já a se ligar. Atos repetitivos, iluminação deficiente e agentes desinfetantes. A gente viu, agentes desinfetantes, nossa, ah, hipoclorito, hipoclorito é químico, né? E ele tá falando físico. Então, essas coisinhas vocês devem se ligar. Ruído, radiação não ionizante e umidade. Então, vamos voltar pra aquele slide de risco físico lá no começo da aula. Tá aqui, ó. Risco físico, exposição dos profissionais a agentes físicos. Ruído, vibração, radiação ionizante e não ionizante, temperatura extrema, iluminação deficiente ou excessiva, umidade e outros. Usadores de risco físico, peças de alta, baixa rotação, peças de mão, compressor de ar, equipamento de raio-x, equipamento de laser, foto, autoclave e condicionador de ar, entre outros. Então, voltando à questão, ah, ritmo de trabalho excessivo é ergonômico, gases medicinais é químico. Falta de capacitação do pessoal auxiliar, ergonômico, ok? Temperatura extrema, instrumental impróprio, físico. espaço físico subdimensionado, ergonômico, ausência de PI, ergonômico e contato com fluidos, biológico, a gente já viu. Atos repetitivos, ergonômicos, iluminação e deficiente, físico, agentes desinfetantes, químicos. A alternativa correta, alternativa E, ruído, radiação e umidade. Ou seja, vocês viram que a partir de agora vocês têm um conhecimento bem mais fácil, tanto é que vocês já olham para a questão e já mata. Você fala, não, isso não é, isso não é, isso não é, isso não é, é essa aqui. Já mata a questão de cara. Tá? E aí 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 Obrigado.